Com sempre Não me queiras gostar de mim Sei que eu te peço Nem me deixo nada que ao fim Eu não mereço É se me daitas depois Culpas no rosto Eu sou sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes que eu peço E nem aposto Não gosto De quem Podes julgar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem às paredes que eu confesso Quem sabe se eu esqueci Ou se eu te quero Quem sabe desce a pôr no ti Por quem espero Se gosto ou não afinal E isso é comigo Mesmo que pensas Tu me convences Nada te digo De quem eu gosto Nem às paredes confesso E aí aposto E aí aposto Que não gosto E aí aposto Que não gosto De quem eu gosto Nem às paredes que eu confesso De quem eu gosto Minhas paredes que eu confesso